Música Querido filho e filha, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você Com a sua família, nesse sétimo dia da novena, onde estamos pedindo, Jesus Pelas tuas santas chagas, curai, curai os enfermos E vamos juntos, nós temos aqui a imagem das santas chagas de Jesus Mas mais do que isso, temos Jesus sacramentado Graças e louvores se dêem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Senhor Jesus, curai os enfermos Curai os enfermos Curai os enfermos Amém Ah, quantos testemunhos virão Escreva o que eu estou dizendo Quantos testemunhos virão Virão pelo site, através do Fale Conosco Santas Chagas, através do WhatsApp 41987907974 Ou, também virá por 32216060 Digitum, mas antes de ouvirmos O Evangelho de Mateus O Evangelho de Mateus Capítulo 9, 1 seguintes Assim diz Jesus subiu numa barca Passou para outra margem E chegou a sua cidade Nisso, levaram a ele um paralítico Deitado numa cama Vendo a fé Que eles tinham Jesus disse ao paralítico Coragem filho Os seus pecados estão perdoados Então, alguns doutores da lei Pensaram, esse homem está blasfemando Mas Jesus conhecendo o pensamento Deles, disse Por que é que vocês pensam coisas más? O que é mais fácil dizer Os teus pecados estão perdoados Ou levanta-te, ande Pois bem Para que vocês saibam Que o filho do homem Tem poder na terra De perdoar os pecados Então Jesus disse ao paralítico Levante-se Pegue sua maca E vá para a sua casa O paralítico então se levantou E foi para a casa Palavra Da salvação Glória a vós Senhor Para que Saibais Que o filho do homem Tem o poder de perdoar os pecados Levante-se Pegue a tua maca E vai para a casa É assim que Jesus lida com a enfermidade É assim que Jesus quer Que aprendamos Levanta-te Repito Você que está numa prostração Depressão Levanta-te Sai Vem para a vida Levanta dessa cama Reaja na fé Se segura nas mãos de Jesus Vem para fora Obrigado Senhor Escute esse testemunho Oi Padre Reginaldo Meu nome é Deleuza Eu sou associada já há algum tempo Sou da cidade de Tambaú Estado de São Paulo E eu queria deixar o meu testemunho De uma graça que eu alcancei Na terceira semana da novena das Santas Chagas Por um emprego Pela minha filha que estava desempregada Já fazia já uns 4, 5 meses E no terceiro nozinho eu consegui a graça E eu queria agradecer muito a Jesus misericordioso Nas Santas Chagas Por essa graça alcançada Obrigada Padre Reginaldo Acompanha seu programa todos os dias E sou uma associada fiel Obrigado por essa graça alcançada Filha de novena em novena De nozinho em nozinho Graças e bênçãos são derramadas Eu creio nisso Veja essa matéria Na vida toda luta exige preparação Foco, coragem, vontade de vencer No confronto com o mal A nossa força vem do alto E Cristo é a nossa vitória Batalha espiritual entre anjos e demônios Conheça as armas da fé Para o mais importante dos combates No novo livro do Padre Reginaldo Manzotti E eu gostaria de citar Aqueles que nos ajudam a evangelizar Nas Santas Chagas de Jesus Quero colocar Rayane Silva de Lima De Vitória e da Conquista Bahia Caio dos Santos Machado De Divino de São Lourenço Espírito Santo E você O que está esperando para ligar? 0 operadora 41 3221 6060 Dígito 1 E nós estamos em plenação Nossa Senhora Abençoa a obra evangelizar Indique novos associados E no mês de julho Você vai receber Um escapulário abençoado De Nossa Senhora do Carmo Filhos e filhas Escute esse testemunho Padre Venho primeiramente agradecer Pelos seus ensinamentos E agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo Por ter Por não ter me desamparado Passei por momentos Muito difíceis Na minha vida O término De um relacionamento De cinco anos Eu já estava noiva Em sempre Minhas orações Eu pedia Que se fosse Da vontade de Deus Que um dia Voltássemos Nesse caminho Mas quando foi Na virada Do ano A família Estava toda reunida Não aguentei Em choro Me senti fraca Sem vontade alguma De comemorar Voltei pra casa E passei a minha noite Só chorando No fundo Da minha alma Eu pedi a Deus Que me ajudasse Pois nós nunca mais Nós nunca mais Tínhamos nos falado Recentemente Nos encontramos Numa breve conversa Me deu um grande ânimo Pois ele até brincou Durante o Durante a conversa Mas depois dessa conversa Ando muito nervosa Preciso me acalmar Eu sei que Deus Está trabalhando Na minha vida Jéssica de Nova Esperança Jéssica Eu não sei não Se você sabe Louvado seja Deus Mas você já esteve Noiva E ele te largou Você vai alimentar isso? Vale a pena? Ou Agora É um ponto e vírgula E continuar A sua busca Em um plano De Deus De matrimônio Pensa nisso Joelho dobrado Coração contrito Rezemos Por suas santas chagas Suas chagas gloriosas O Cristo Senhor Me proteja E me guarde Senhor Jesus Foste elevado Na cruz Para que por vossa Santa chagas Sejam curadas As de nossas almas Eu vos louvo E agradeço Pelo vosso ato Redentor Carregaste em vosso próprio corpo Os meus pecados De toda a humanidade Nas vossas santas chagas Coloco minhas intenções Minhas preocupações Ansiedades E angústias Minhas enfermidades Físicas E psíquicas Meus sofrimentos Dos dores Alegrias E necessidades Em vossa Santa chagas Senhor Coloco minha família Envolvei Senhor a mim Meus familiares Protegendo-nos do mal Diga a sua intenção Dentro dessa novena Senhor Ao mostrar Vossas santas chagas Gloriosas A tomé E o mandando tocar Em vosso lado aberto Curaste da incredulidade Eu vos peço Senhor Permita-me Refugiar em vossas santas chagas E por mérito Desses sinais De vosso amor Curai a minha falta De fé Ó Jesus Pelos méritos De vossa paixão Morte e ressurreição Dai-me a graça De viver os frutos Da nossa Redenção Senhor Esteja convosco Ele está no meio De nós Que a divina benção Vos acompanhe Que o Espírito Santo Ilumine os vossos pensamentos E que o seu poder Age em toda parte Tudo que se encontra Nesta casa Os que nela entram Os que dela saem Que Jesus Na sua santa chagas Vos abençoe E vos preserve do mal Para que nenhuma desgraça Se aproxime de vós O Senhor Vos abençoe E vos guarde Que ele faça Seu rosto Brilhar sobre vós Que ele se compadeça De vós E vos dê a paz Abençoando a água Os remédios As roupas Os enfermos Os doentes Os cuidadores Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Evangelizar É preciso O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Legenda Adriana Zanotto